Olá, bem-vindos mais uma vez para a nossa aula na disciplina de literaturas africanas e língua portuguesa. Hoje nós vamos conversar um pouco com os autores e autoras de São Tomé e Príncipe. Eu vou começar com a Linda Beija, é uma autora contemporânea, estou com o livro dela aqui, foi presente de uma amiga minha, Lia Vieira, que foi leitora brasileira em Cabo Verde. O leitor brasileiro, vou aproveitar e informar vocês, que é uma possibilidade de trabalho fora do Brasil, bem remunerado e reconhecido pela diplomacia brasileira. Ele é aquele sujeito que vai ser professor dentro dos vários convênios que o Brasil tem com outras embaixadas e outros estados democráticos. E esses convênios são feitos entre a CAPES, aqui no Brasil, e os Ministérios da Educação dos países conveniados. Eu estive em Cabo Verde nessa função e essa minha amiga, Lia Vieira, foi uma coincidência, que ela é formada na mesma turma de letras, quando nós estudamos aqui na Universidade Estadual de Londrina, no Paraná, na mesma turma, inclusive, né, e depois eu fui para a Cabo Verde, 2010, 2011, início de 2011, voltei em 2013, ela foi para lá em 2014, voltou em 2017. Então, nós fomos representando o Brasil, dentro desse convênio, para dar aula de língua portuguesa, literatura brasileira e cultura brasileira. Então, é uma oportunidade de trabalho que é o curso de letras, né, e isso é aberto, esses editais sempre estão abertos na página da CAPES, no Ministério das Relações Exteriores, né, o MRE, aqui no Brasil, e vale a pena, vocês estão se formando, já é uma oportunidade aí, de repente, de fazer, ter essa experiência internacional, né, são vários países do mundo que têm essa possibilidade, ok? Olha só o que a Olinda Beija apresenta no início da sua coletânea de contos. Neste perpassar de tempo, hora chuvoso, hora exultante, de sol abrasador, vão se costuricando passagens de vida pela ilha do chocolate, promosas umas perdidas já num esquecimento de ontem, quando nossos avós se vergavam sobre o peso de um trabalho escravo. contrato, guardem bem essa palavra, contrato, que humilhou e danificou corpos e almas, enquanto o cacau frutificava e se expandia pelo mundo ocidental, que não imaginava sequer o peso do sangue que ele transportava. Então, ela começa, e tem mais coisa aqui, né, no prefácio não vou ler todo, que eu vou passar para vocês depois. Aliás, esse é anterior ao prefácio, na apresentação dessa coletânea de contos dela, que ela vai falar sobre o problema do contratado. Todos os escritores de todos os países que nós estamos estudando escreveram alguma coisa sobre a questão dos contratos que foram efetivados, principalmente em São Tomé e Príncipe. Isso depois acabou acontecendo em outros países, mas São Tomé e Príncipe foi o berço do contratado. O que que era o sujeito contratado? Era aquele cidadão que saía de um dos países africanos de língua portuguesa, no período da colônia, e os portugueses mandavam para a ilha de São Tomé e Príncipe para trabalhar na lavoura de cacau. Por isso que ela fala lá do chocolate, né? Olha um exemplo aqui, que eu reservei para vocês aqui, que é do Antônio Jacinto. Antônio Jacinto é um escritor angolano, olha o que ele fala sobre o contrato. Olha o diálogo da literatura, aquilo que eu falei para vocês. A literatura, ela conversa com outras literaturas, né? Olha o que ele fala no poema dele, o Antônio Jacinto, que é um escritor angolano. Carta de um contratado é o título do poema. É maravilhoso esse poema. Eu queria escrever-te uma carta, amor. Uma carta que dissesse deste anseio de te ver, deste receio de te perder, deste mais que bem querer que sinto, deste mal indefinido que me persegue. Desta saudade, a que vivo todo entregue. Eu queria escrever-te uma carta, amor. Uma carta de confidências íntimas. Uma carta de lembranças de ti. De ti. Dos teus lábios vermelhos como takula. Dos teus cabelos negros como diloa. Dos teus olhos doces como macongue. Dos teus seios duros como maboque. Do teu andar de onça. E dos teus carinhos que maiores não encontrei por aí. Eu queria escrever-te uma carta, amor. Que recordasse nossos dias na capopa. Nossas noites perdidos no capim. Que recordasse a sombra que nos caía dos chambos. O luar que se coava das palmeiras sem fim. Que recordasse a loucura da nossa paixão. E a amargura da nossa separação. Eu queria escrever-te uma carta, amor. Que a não lesse sem suspirar. Que a escondesses de papai bombo. Que a sonegasses a mamãe quiesa. Que a relesses sem a frieza do esquecimento. Uma carta que em todo o quilombo. Outra a ela não tivesse merecimento. Eu queria escrever-te uma carta, amor. Uma carta que tal levasse o vento que passa. Uma carta que os cajus e cafieiros. Que as hienas e palancas. Que os jacarés e bagres. Pudessem entender. Para que se o vento a perdesse no caminho. Os bichos e plantas. Compadecidos de nossa pungente. Sofrer. De canto em canto. De lamento em lamento. De farfalhar em farfalhar. Te levassem puras e quentes. As palavras ardentes. As palavras magoadas da minha carta. Que eu queria escrever-te, amor. Eu queria escrever-te uma carta. Mas, ah, meu amor. Eu não sei compreender por que é. Por que é, por que é. Meu bem, que tu não sabes ler. E eu, ó, desespero. Não sei escrever também. Olha só que interessante. A analogia que esse poema faz. Ele vai nos levando a crer que essa pessoa muito apaixonada. Ele está escrevendo uma carta para alguém que está distante. Para um romance. Para uma pessoa que lhe deixou. Dizendo da saudade. Dessa vontade de estar com a pessoa. Mas ele não sabe escrever. E eu, destinatário. A destinatária não sabe ler. E aí, olha o que nós temos. Olha que interessante. A problematização que esse é o lírico provoca no poema. Ele fala sobre violência. Escravidão. Dentro da escravidão. Porque o contratado não recebia salário. Ele, de forma geral, nem voltava mais. Não conseguia mais voltar para o seu país. Porque era um trabalho árduo de sol a sol. Trabalhar na lavoura. E nós, né. Podemos dizer aqui que nas cidades onde estão os polos da UAB. Nós estamos muito próximos do trabalho de lavoura. Mesmo que seja só mecanizado ou não. Então, nós sabemos da dificuldade que é trabalhar de sol a sol. Ou de chuva a chuva. Ou de geada a geada. Ou então, ou a neve. Que é uma realidade para nós aqui da região. Quando a gente pensa em Pato Branco. Céu azul. Quando a gente vai pensar em Iretama. Reserva. E quando a gente vai pensar nas demais cidades que compõem o nosso polo. Pensando também em Guarapuava. E todo o nosso entorno. E de como a vida não é tão simples assim. Para quem mora nessa parte que a gente diria um pouco mais rural. Que tem essas questões da internet. Que tem essa chegada da energia elétrica. E de coisas que nos conectam em vários lugares. Mas não é bem isso. A gente sabe que a coisa é mais complicada. Ele faz essa denúncia. Então, a denúncia da falta de escola. Nas colônias. Os estados africanos de língua portuguesa. Esses países que nós estamos estudando. A universidade e a escola. Ela vai chegar muito tarde. Tem lugares que a primeira escola que vai ser criada. Vai ser na década de 1960. Não tinha escola antes. O estado português não estava muito preocupado em levar educação para essa população. Então, vejo o prejuízo de aprendizado que várias gerações tiveram. Então, Antônio Jacinto, maravilhosamente. É um poema extremamente respeitado no mundo todo. Antônio Jacinto, escritor. Como eu disse para vocês. Ele não é santomense. Ele é um escritor angolano. Mas ele vai escrever falando, versando sobre essa questão das ilhas de São Tomé e Príncipe. E essa violência que foi o trabalho dos contratados na plantação de cacau. Vamos conversar um pouquinho, rapidamente, com a Conceição Lima. Que é uma escritora maravilhosa. É viva. É bastante atuante. Ela é bastante importante. Quando a gente pensa na produção de poesia escrita por mulheres. Nós já apresentamos, inicialmente, uma escritora. E agora a gente vai partir, então. Nós vamos partir, então, para a nossa querida Conceição Lima. Vamos lá? Estou pegando aqui o poema. Que é um poema maravilhoso também. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. E ela vai falar da gravana. Ela vai dedicar a Alda Espírito Santo. Que é a principal escritora. Ela é tida como o grande cânone da literatura santomense. Que é a Alda Espírito Santo. Que é a primeira escritora de muita potência. Em 1940, 50. Ela vai fazer uma produção literária extremamente forte. Que vai circular no mundo todo. Que vai representar as ilhas de São do Meio Príncipe. Então, ela... A Conceição Lima, né? Junto com a Unida Beija. Elas vão fazer essa homenagem à Alda Espírito Santo. Mas aqui vamos, então, ficar na Conceição Lima. Porque a gente já falou da Unida Beija ali atrás. Olha o que ela escreve para o Alda Espírito Santo. Na nossa terra, amiga... Ela fala aqui de 1902 mil. Anos 2000. Conversando com a Alda do Espírito Santo. Quando ela produz lá em 1940, 50 e 60. Na nossa terra, amiga... Há um tempo de silêncio e caulos ressequidos. Chega com metacarpos definhados. Quando na úboa desfalece a trepadeira. Entra com bafo poeirento. Rarefeitas as unhas. Candrezados os ramos. E o lula de mansinho nos bananais. Como um melancólico aviso. É um tempo de folha, senhor Vário. Emem, lofe. Depagauês. Doridos. Carentes de leite. De soturna claridade ao pôr do sol. A fria brisa nos diz. Que esse tempo virá. Recobertas de pó. Ficarão as hastes do pirincano. Imoladas ao árito da terra. Olha que interessante, né? Obviamente, tem palavras aqui que são palavras regionais. De localização. De uma fala específica. Que não é um dialeto. É uma língua oficial. Em São Tomé e Príncipe. Que é o fula. E essa língua, ela é utilizada. Ela vem para dentro do poema da Conceição Lima. E aí, veja, ela vai conversar com essa outra produtora que está gerações atrás dela e vai chamá-la de amiga. Então, dizendo, olha, aqui na nossa terra nós somos todos amigos. Que há esse tempo do silêncio. Que ela vai falar do colonialismo, mas vai trazer dos caules ressequidos. Lembrando, a queimada, o desmatamento, a situação dos contratados, a situação das pessoas que trabalhavam nas fazendas, da produção do cacau. E ela vai dizer depois do desfalecimento da trepadeira. Quem mexe com plantas, e nós temos alunas aqui, inclusive, que tem viver de plantas, né? E tem floriculturas, vão entender bem. Isso aí pode nos ajudar, inclusive, depois, ali no Moodle, na plataforma do Moodle, para a gente discutir um pouco mais essa conexão com as ervas e com as plantas. Quando a trepadeira desfalece, é o momento que ela internaliza um futuro renascimento. Que é entre o outono e o inverno, e depois ela volta com muita força e pujança. Ela fala desse bafo poerento, rarefeitas as unhas, candrezados os ramos, né? E esse ulular, que é esse suilingar, que é falar rapidamente, né? Que dimancias os bananais, como o vento que sopra dos bananais, vai balançando as folhas e vai ululando, né? Ele vai fazendo aquele som, é como se fosse um cantar. Mas é o melancólico aviso de uma tempestade, né? Esse ulular. Que é esse bafo poerento. Então, aquele calor que vem com aquele vento para a terra, mas na sequência vem, ele está anunciando uma tempestade, né? Esse tempo de folhas sem ovário de seca, né? Essa soturna claridade ao pôr do sol, que é uma claridade que vai aparecendo quando o pôr do sol vai caindo, né? Então, você vai percebendo que vai haver uma ausência de sol, mas quando esse tempo dessa brisa vem, ele está anunciando também um novo momento, né? Mas ele fala que muitas pessoas foram imoladas nessa terra, né? Então, é um poema que fala de muita dor, é um poema que fala de muito sofrimento, que vai falar, sem usar o termo contratados como o Zontan e o Jacinto diretamente, ele vai falar dessa violência que a gente vai percebendo, né? Bastante presente na literatura produzida ali em São Tomé e Príncipe, né? Eu falei pra vocês da aula do Espírito Santo, e aí nós temos, é um, dentro do nosso material do e-book, né? Temos um poema dela, que a gente vai ter uma atividade depois, e vale a pena a gente conferir outras coisas que estão lá também sobre São Tomé e Príncipe, ok? Espero que vocês tenham gostado da nossa discussão de hoje, né? Da nossa conversa, uma conversa que só eu falei, né? Vocês não interagiram, mas estão aí do outro lado e a gente vai conversando ali no mundo. Tudo bem? Fiquem bem, uma ótima semana e até a próxima aula. Vamos para Moçambique. 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 Moçambique.